Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos estudar com muito charme e muito amor as células do tecido ósseo. É óbvio, você sabe que o tecido ósseo forma os ossos. Claro que o osso é um órgão. Tem vários tecidos ali, mas o que predomina é o tecido ósseo. E muitos estudantes confundem. Isso aqui é uma aula bem curtinha, tá? Porque justamente é para identificar quais são os tipos de células que tem nesse tecido e as suas funções. Porque tem muitos estudantes que se confundem. Fala, pessoal, ora eu estou lendo osteoblastos, ora osteoclastos. Qual é a diferença, gente? E é muito importante você saber porque é questão de vestibular direto. Eles pedem para você diferenciar. Ou eles contam uma historinha, dão uma célula, tipo, fala osteoclastos. E ele pergunta qual é a função dessa célula e a importância dela no tecido ósseo. Então vocês têm que saber. Têm que saber. Aqui está o desenhozinho. É só isso aqui, gente. A aula bem curta, mas muito importante. Então vamos lá. Primeiro, gente, osteoblastos. Os osteoblastos são as células que vão iniciar a produção da matriz óssea. O que é a matriz óssea? É o espaço entre duas células. Então estas células aqui, o osteoblasto, começam a secretar essa matriz. Tanto mineral quanto a matriz orgânica. Então está secretando lá, está produzindo numa boa, bem lindona lá. Obviamente elas têm uma armazenagem. Elas armazenam um fosfato de cálcio, que é cálcio e fosfato, na forma de fosfato de cálcio. Que é muito importante para a mineralização do osso. E quando estas células aqui, tá? Então imagina, elas estão secretando a matriz óssea. Os osteoclastos estão secretando a matriz óssea. Quando eles ficam bem maduros, quando secretou já muita matriz óssea, eles vão se transformar nos osteócitos. Então quando você lê osteócitos, significa que esta célula um dia já foi o osteoblasto, que se transformou em osteócito. Tranquilo? Já vou falar de osteócitos nesse ladinho aqui. Mas vamos continuar. Então estas células osteoblastos, com B, elas têm uma forma cuboide. Elas não são tão gigantes, não são gigantes como esta aqui. O citoplasma dela é basófilo, ou seja, o pH é basófilo, um pouco mais alto. E ela é muito ativa. Por que é muito ativa? Porque ela tem que secretar a matriz óssea. Para formar o osso, nós dependemos desta célula aqui. Então elas são extremamente ativas. Tranquilo? Beleza. Agora você imagina que esta célula aqui, os osteoblastos, começaram a secretar, secretaram a matriz óssea. De repente elas ficaram... Opa, de tanta matriz que ela está secretando, ela passou a ficar presa agora em lacunas. Fala, pô, então quer dizer que eu já estou madura, posso me aposentar. E esta célula aqui, o osteoblasto, vai se transformar agora em osteócitos. Então ele vai ficar no interior de cada uma dessas lacunas que tem no tecido ósseo. Cada uma dessas lacunas vão ter por dentro uma célula chamada de osteócito, que é um osteoblasto. Agora a madura passa a ser chamada de osteócito. Estas células, elas continuam ali, funcionando, numa boa. Só que, agora em vez de elas estarem secretando, elas já foram construídas a matriz óssea. Agora estas células só estão ali para... Ah, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar esse ladinho aqui. Então eles ficam dando uma manutenção para o tecido ósseo. Então os osteócitos fazem a manutenção dessa matriz. Então mantém a saúde do tecido ósseo ali em dia. Quando elas morrem, porque todos morrem, até as células, elas têm que ser reabsorvidas. E aí vai entrar a terceira célula, que eu já vou falar da função dela. Mas enfim, ela vai ter esse formatinho, são mais achatadas. Imagina, estão dentro de lacunas, elas ficam mais achatadinhas. Tem pouco retículo no plasmático rugoso. Pouco complexo de Golgi. E o seu material genético, toda a cromatina, estará condensada, fechadinho. Justamente porque elas estão muito menos ativas, essas células. Os osteócitos são menos ativos. A célula é menos ativa. Olha o linha de português aqui já, com toda hora. Bah! Que barbaridade! Mas enfim, gurizada. Tá? Tranquilo. Então, essas são as duas células. Produz matriz óssea. Faz a manutenção da matriz óssea. E agora entra o osteoclastos. Os osteoclastos, gurizada. Essa aqui sim. Olha o tamanho da célula. Tá, não é desse tamanho. Mas era uma célula considerada uma célula gigante. Então, olha só. A função dos osteoclastos é fazer a reabsorção da matriz óssea. Em outras palavras, fora a reabsorver. O que é reabsorver? Eles fazem a regeneração do tecido. Então, as células que vão morrendo, os osteócitos que vão morrendo, ou a própria matriz óssea que, enfim, já tá antiga, digamos assim, ela tem que ser renovada. Então, vem os osteoclastos limpando isso, reabsorvendo. Enquanto que ele vai fazendo isso? Vem outros osteoblastos produzindo uma nova matriz óssea. Então, o tecido ósseo, dá pra dizer que ele tá em constante manutenção, em constante renovação. Essas células são gigantes, literalmente gigantes. Chega a 40 micrômetros. É muito grande pra uma célula. São multinucleadas. Ou seja, tem vários núcleos. O que tá aqui... Ah, você parece um fantasminha do Comic-Con, do Pac-Man. Não, não. Isso aqui, cada bolinha é um núcleo. Lembra lá dos monócitos que formam os macrófagos? Estas células aqui são formadas por essas mesmas precursores lá dos monócitos que vão se fundir pra formar uma supercélula chamada de osteoclasto. Então, elas são multinucleadas e móveis. São muito ativas. Por que elas são móveis? Se elas ficassem presas em malacuna, elas não iam conseguir fazer renovação. Então, elas têm que estar andando, têm que estar fazendo essa renovação do tecido. Então, elas são muito ramificadas. Eu coloquei aqui algumas das ramificações. Quando maduras, quando elas já estão mais maduras, elas passam a ficar acidófilas, ou seja, com pH mais baixo, mais ácido. Tem muitos lisossomos, muitas mitocôndrias e muito complexo de Golgi. Porque ela tá extremamente ativa, muito poderosa, esta célula. Beleza? Então, gente, o que nós temos que pensar aqui é que o tecido ósseo... E até eu te convido, se você não assistiu a nossa aula de tecido ósseo, é só pesquisar. Põe tecido ósseo aqui, professor Samuel Cunha, você vai chegar nesta célula. Lá eu explico a função do tecido. Aqui eu diferencio cada uma destas células. Eu vou lançar um super bizu pra vocês. Fala assim, ah, professor, eu me confundo muito com osteoblasto e osteoclasto. Como é que eu vou decorar que o osteoclasto é a responsável por fazer a reabsorção? Gente, pensa assim. O osteoclasto, ela tá ali limpando, fazendo, né, regenerando o osso, fazendo a reabsorção. Então, em outras palavras, os osteoclastos estão comendo o osso. Ah, pessoal, que horror. Sim, em outras palavras, pra você decorar. Então, lembre-se assim, quando tem o Czinho, osteoclastos, então pensa que eles estão comendo, comem. Aí você não vai esquecer na hora de uma prova. Se o vestibular, se o Enem, até tua prova do ensino médio, até da faculdade, que isso aqui é questão de faculdade também, eles vão relacionar. Quando fala osteoclastos, lembra que o C é de comer, eles comem a matriz extracelular justamente pra fazer a reabsorção, tá? São células muito especializadas, muito importantes. E, gente, entender isso aqui, por exemplo, você vai fazer odontologia, você vai estudar como é que funciona o aparelho. A pessoa coloca o aparelho e os dentes, eles começam a ser remodelados. Esse é o processo que acontece. Quando o aparelho tá no teu dente, ele vai pressionar o dente. Ah, você pressiona? Enfim, quando ele pressiona, um dos lados fica com pressão e o outro fica com folga. Essa pressão que tá causando num dos lados faz com que esses, estas células falam Ih, tem célula morrendo aqui, não tá tão ruim. Então ele vai reabsorvendo esse lado. Do outro lado do dente, olha o bizu, vai vir osteoblastos lá no osso, né, lá pra dentro e vai, opa, que tá liberando um espacinho, vamos fazer mais matriz. E ele vai fazendo mais matriz. E por isso que os dentes, depois que tu tirou o aparelho, eles ficam no mesmo lugar. Isso é interessantíssimo, pessoal. Bizu pra vocês. Pra quem é da odontologia, saber isso aqui é 100% fundamental. Garanto que em algum momento vai cair ou em algum trabalho ou em alguma prova durante a faculdade de vocês. Se vocês são do ensino médio, podem pesquisar a quantidade de questões que já caíram sobre essa diferença. Se você é aluno do ensino médio, de um professor, de uma professora, saiba que eles vão cobrar também de ti. Agora assim, só pra contextualizar, gente, a matriz óssea, tá? Pensa assim comigo. O tecido ósseo, ele faz parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem vários tipos. Um deles é o tecido ósseo, que é um tecido especializado. O que que configura um tecido conjuntivo? Células espaçadas e muita matriz extracelular. A matriz extracelular é o espaço entre as células. É diferente do tecido epitelial. Você pega a tua pele, tecido epitelial, as células estão extremamente juntinhas, certo? Deixa eu tirar isso aqui que tá dando calor. No tecido epitelial, as células ficam extremamente juntinhas, diferentemente dos tecidos conjuntivos. Então, por se tratar de um tecido conjuntivo, a matriz extracelular vai ser muito abundante. Cara, o osso tem que ser extremamente duro. Então, quando você assistir a nossa aula de tecido ósseo, você vai ver o que que tem na matriz extracelular pra fazer com que o osso seja tão duro. Quebrar um osso é muito difícil. Ah, professor, eu já quebrei. Claro, ele quebra. Dependendo da força da porrada, ele vai quebrar. Mas é muito difícil quebrar um osso. Justamente por causa dessa mineralização e da parte orgânica que tem na matriz extracelular. Tem muita matriz extracelular, muito forte. Como se fosse um concreto, cheio de ferro e a massa mesmo. Tranquilo, gente? Então, olha só. Deixa eu conversar rapidamente com vocês. A aula bem tranquilo. Dez minutinhos de aula. Facinho, tá? Então, assim, só pra retomar. Se você assistiu até aqui o final, você tá com força de vontade. Então, vamos só retomar uma coisa. Quando você está estudando tecido ósseo, você tem que saber o que tem na matriz extracelular, que tá lá na aula de tecido ósseo, e o que tem dentro da célula. Quais são os tipos celulares que tem? Obviamente, porque eu sou uma célula. Tem matriz extracelular e depois vem outra célula. Você tem que saber o que tem na matriz extracelular. O foco desta aula é quais são os tipos de célula, que basicamente são três. Osteoblasto, que cria a matriz extracelular. Osteócitos, que faz a manutenção da matriz extracelular. E os osteoclastos, que fazem a regeneração, a reabsorção da matriz celular. Da matriz celular, da matriz do osso. Justamente, ao fazer isso, vem os osteoblastos pra regenerar. Eles continuam mantendo e esse vem. Fica num ciclo constante. Porque os nossos ossos, eles não podem... Ah, professor, e algumas doenças? Não. Vocês têm doenças, como é o caso da osteoporose, que o osso perde a parte de mineralização e ele se torna mais frágil. Certo? Aí é uma condição, uma doença que, obviamente, pode ser... Tem tratamento. Tá? E é isso aí, gurizada. Gravando isso, vocês estão prontos. Os desenhos são meramente ilustrativos, mas são lindos e charmosos que eu fiz com todo carinho pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É muito importante. Ah, professor, mas para lá. Tem que me inscrever. Claro. O que custa pra você se inscrever? Não é nada. É um clique. E pra nós, gente, o YouTube, é número também. É, obviamente, que visualizações é o mais importante, mas ter inscrito faz com que a gente tenha a plaquinha. Olha só. Aproveitar pra não tá louca, né? Olha só. Isso aqui é a plaquinha que eu recebi com 100 mil. Hoje eu estou gravando essa aula e nesta aula estamos aí com 500 e tantos mil, 590 mil inscritos. Eu quero a plaquinha do milhão, gurizada. Isso é importante pra nós que trabalhamos no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, Melty. Que barbaridade! E é isso aí. Nunca se esqueça do foco, gurizada. Foco. Todos nós temos um status atual. Seja no relacionamento, seja no estudo, seja nos objetivos de vida. Todos nós. Você tem que pensar assim, se você ficar se comparando com ciclano, beltrano, você vai se deprimir. Você vai ficar mal, porque não existe comparação entre as pessoas. Assim, eu quero falar no sentido de objetivos de vida. Cada um tem o seu objetivo e cada um tem o seu status. Você não tem que se comparar com os outros, sim, com você mesmo. Pensa assim, poxa, há um ano atrás, como é que eu estava? Poxa, eu melhorei no sentido de objetivos? Eu alcancei meus objetivos? Sim. Poxa, então eu estou seguindo bem. Esse é o grande objetivo, é ser melhor do que nós mesmos. Senão você fica... Tem gente que fica só assim, ah, eu quero ser melhor que aquele, fica invejando aquele outro. E aí tu te perde em si mesmo, porque você não se enxerga, enxerga os outros e fica perdido nos seus objetivos. Por isso que você tem que enxergar o quanto você está... Vamos tirar de lado a evolução biológica, mas o quanto você socialmente está evoluindo dentro dos seus objetivos. Então se você hoje está com dificuldade, pensa assim, daqui a um ano, o que eu quero ser? A gente não pode traçar metas para daqui a 20 anos. Ah, 20, 30, não. Traçem metas ano após ano. Esse ano eu vou estudar tantas horas, eu quero passar no curso, eu quero fazer tal coisa. Vai atrás disso. Chegou, passou por tudo isso, professor, tranquilo, beleza. Qual é a próxima meta? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele em novembro de 2020. Certo? Em pleno ano 2020, que todo mundo sabe que é um dos anos bem chatos aí da nossa história. Bom, se você está assistindo agora, faça uma meta para 2021. Para dezembro de 2021, pensa, o que eu vou pensar? Faça, escreva uma carta, faça um diário, programa um e-mail para chegar nessa data para você mesmo. Enfim, e vá construindo. Depois de 3, 4, 5 anos, você vai ver o quanto você, socialmente falando, evoluiu. Olha que coisa interessante. Esse é o objetivo, eu já estou falando isso, porque são as coisas que eu faço comigo também, com muita dificuldade. Obviamente, todo mundo tem altos e baixos, a nossa vida é uma montanha russa com altos e baixos, tem dias ruins, tem dias bons, mas o grande objetivo da vida é você realizar os seus sonhos e para isso, tem que sonhar. E ao sonhar, e ao almejar os seus sonhos, você tem que pôr em prática a sua metodologia. Tamo junto, gurizada! Um grande abraço, e até mais. Tchau, tchau!